Ah, sou casada, não, vi? Porcaria, aqui só tá na, na, no, pra daqui pra de lá, né, não funciona, o negócio não funciona, mas aí tem que ver também o que que vai acontecer, né, o que que tu vai fazer, porque, gente, eu canso de falar, são atitudes, Marília, como é que eu vou sair dessa na espiritualidade? Não tem como, na espiritualidade não vai te ajudar se tu não tiver, se tu não der o pontapé inicial e não der o fora e não sair daquele vício, porque é um vício, né, é um ciclo vicioso ali, é uma imundícia, é um movimento vicioso, então tem um furacão, tu tá no outro furacão, tu tem que sair do vento, então é isso aí, quando a gente chama preocupação, fica com medo da ansiedade também, a gente absorve tudo aquilo e a vida para, por outros movimentos espirituais, suga, é um imã, puxou e ficou, e a gente aceitou, né, e aí tocou a vida dessa forma, não dá, é na positividade, é difícil, claro que é difícil, tu tá numa porcaria, né, numa função que não funciona, um traste do lado, um homem inútil, tu tá com uma pessoa que tá ali, tu com o chefe que reclama, a colega de trabalho invejosa que fala mal, quer dizer, tu vai ficar faceira da vida o tempo todo, só se for louca, né, só se for louca, mas tem que ter um jeito de melhorar essa energia, né, gente, e trocar essa dificuldade toda aí, então é isso aí. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.